Fala pessoal do Youtube Eu sou o Anderson Andrade Neste vídeo Eu vou mostrar a característica Entraída Aqui eu acho que vocês vão ver uma opaca Acre A característica Entraída É que não mostra muito nada Eu sou Entraída Eu tenho vários outros desenhos que mostram Mas esta daqui não é uma Não é uma deles Olha pessoal Eu estava tentando fazer Essa caneca Com 3D E eu vou ensinar um pouquinho dela A ilusão como funciona A pessoa tipo faz assim ó O patinho Ela faz com uma régua aqui E em outro trânsito Com a régua aqui E vai ficar dessa forma Ela vai lá Para ouvir Para ouvir Para ouvir Só que eu vou deparar Bem mostrado Para você E olha Eu vou pegar assim Uma canetinha na bailarina Para mim fazer um negócio Para mim fazer um negócio Uma técnica Porque eu não sei né Eu estou usando aqui Eu estou usando aqui Casteiro Casteiro de 3D Agora Agora aqui Vou pegar a tesoura E vou cortar Essa parte Dessa parte Onde a linha foi para frente E agora Pega a tesoura Vem aqui E corte ela Dessa forma E também Não Quando corta E Imagina a pessoa Essa pessoa está jogando 3D Em alguma coisa Mas não Olha pessoal Está aqui o segredo Eles fazem os desenhos Vocês fazem os desenhos Calculados Depois calcula a medida Para cortar ela O desenho Quase que passa Só em mim Daí Eu estava fazendo um vídeo Eu tinha mostrado Como é desenhar Daí deu Ele deu Agora está mostrando A 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 as pessoas fazem aqui no desenho as pessoas que fazem desenho em 3D elas sempre fazem uma medida certa no desenho e fazem também uma medida vou colocar aqui na posição certa a câmera para dar aquele efeito saindo ai pessoal não dá aquele efeito vocês vão achar que não mas olha agora eu vou passar aqui em cima dessa forma eu vou fazer uma linha reta aqui debaixo do desenho para dar o aspecto em 3D aqui acho que vou colocar aqui 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 depois e aqui Tem vários vídeos na internet rolando, mostrando como desenhar em três grupos. Isso daqui é uma característica, enviamos e também informações sobre o desenho. Pessoal, não esqueçam de avaliar, eu dei o vídeo e também no gostei. E também vejam a minha fanpage lá na página do Facebook, que é Anderson Andrade. E se inscrevam no meu canal, eu vou ficando por aqui e até mais galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.